Diana, Diana dos Teclados Foi aí que a ficha caiu E eu percebi que por um vacilo meu eu te perdi Nem pensei, fiquei parada em muda Em estado de choque, fiquei surda Naquele momento desabou meu mundo Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Quase desmaiou Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi que por um vacilo meu eu te perdi Nem pensei, fiquei parada em muda Em estado de choque, fiquei surda Naquele momento desabou meu mundo Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta, tá fazendo falta Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse eu voltaria ao tempo E trazia você pra mim